Let me singa, let me singa, let me singa Mama África, a minha mãe é mãe solteira E tem que fazer mamadeira todo dia Além de trabalhar como empacotadeira Nas casas Bahia Mama África, a minha mãe é mãe solteira E tem que fazer mamadeira todo dia Além de trabalhar como empacotadeira Nas casas Bahia Mama África tem tanto que fazer Além de cuidar neném Além de fazer neném Filhinho tem que entender Que programa vimos o dia de hoje? Google Sketchup E que aprendiste? Aprendi a diseñar casas, edificios, insertar mueble Para estudiar algo en ingeniería Te sirviu muito? Si Tem que fazer mamadeira nas casas Bahia Quando mama sai de casa Seu filho, seu loutonzão rola o maior gés Mama tem calo nos pés Mama precisa de paz Mama não quer brincar mais Filhinho dá um tempo, é tanto quanto há tempo Filhinho dá um tempo, é tanto quanto há tempo Mama África, a minha mãe é mãe solteira E tem que fazer mamadeira todo dia Além de trabalhar como empacotadeira Nas casas Bahia Mama África A minha mãe é mãe solteira E tem que fazer mamadeira Todo dia Além de trabalhar como empacotadeira Nas casas Bahia Seu loutonzão